Canta minha mocidade Faz esse Brasil mudar Barreiras vão existir Mas é preciso seguir Sonhar, sonhar Sonhar Diretamente de Padre Miguel A nova cidade Escoda o meu coração E de vocês também Dá um som, bateria Tá, galorecíssimo esquente Segura a marimba Caramba! Quem é cavaleiro Que honra e glória Entra pra história É independente Apaga essa mancha É nossa missão Me leva a emoção Quem é, quem é cavaleiro Eu te disse Que honra e glória Entra pra história É mocidade, o mané Apaga essa mancha É nossa missão Me leva a emoção Desperta Desperta Nobre coração Aventureiro Que chante Valente guerreiro São tantos moinhos A se enfrentar Erra sua lança E vem lutar Emoldurando Devorando imaginações Amores da mata Nativas paixões A velha Insigenou A seringueira Chorou Onde o sabia Já cantou Que lavei no pão Varrendo o mar Casa grande E sensuala O negro a chorar Voz indébrica Nunca mais de pé Escravideu Escravideu Nunca mais Que lavei no pão Varrendo o mar Casa grande E sensuala O negro a chorar Voz indébrica Nunca mais de pé Escravideu O tempo O tempo E o vento Soprando nos topas Se torna o herói Na batalha Pela terra Pelo setor Dessa vida Severina O solo rachado Até peregrina Gira o sol Do novo tempo Nesta pátria Mais gentil No coração De estudante A juventude A juventude Canta minha Bocidade Eu te disse Mas nesse Brasil Voltar Barreiras vão existir Mas é preciso seguir Sonhar Sonhar Quem é Quem é Cavaleiro Desperta 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 Nobre coração Aventureiro Aventureiro Que sorte Valente guerreiro Presidente Soprando no rio Pra se encantar Pega sua mão Se derrotar Eu morro Durando Demorando Imaginações Amores da marca Na diva Paixão A minha mulher A minha mulher Me se gerou Assim ninguém achou Onde a sabiá Cantou Pela Vendo Pão A reina Casa Grande Senzala O negro A chorar Você tá a brincar No clamor de pés Escreve Deus Nunca A cidade Pega o vento Pão Barreiro Barreiro A minha mulher Senzala O negro A chorar Você tá a brincar Com o clamor de pás É a vida Escreve Deus A alma O tempo O tempo e o vento Sobrando nos pampas Te torna um herói Na batalha Pela 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 O solo Rachado Até peregrina Pela 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 Assobretudo Isso Que Essas Adeus Canta Minha Mocidade Canta 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 Comunidade Barreiras Vamos Seguir Vai A gente Se Sosseguir Sonhar Sonhar Quem é Cabaneiro Se Algar Inária É Pra Pela Pela Quem é Pela Pela A Bahia Não Anja É Nossa Missão Me Leva É Por Cão Quem é Cabaneiro De Hora Inglória Pela Da Cora Quem é Independente Apaga Essa mancha É Nossa Missão Me Leva É Em Desperta Mocidade Desperta Móbre Coração Atentureiro Que sorte Valente Guerreiro Seu Doutor Moins Desperta Desperta Seu Desperta Pela Sua Mãe Se Vem Lutar Vem Lutar Com a Mocidade É Uma Comunidade Olha aí Tuderozinha Que parceria Maravilhosa Alô Vantui Que honra Que honra É Mocidade Mané Tamo Juntos Caramba Canta Minha Mocidade Faz Esse Brasil Lutar Barreiras Vão Resistir Mas é Preciso Ser Sonhar Sonhar Adoro Gostei